Aun it was the end... Aun it was the end... Aun it was the end... Aun the lot of love... Isquerinhas... não há? Eu começo no principio... Mas ponham isquerinhas de lá que eu luto A vista de quem tem, parece a procissão das velas, em fato, não é pra mim. Não vai dar uma boteira na minha lambreira E dançou-me pensar no pau O que tem caro que o pai tem O que é tão tão Aventar uma bolinha na minha lambreira A ver-se só como é bonita É verdade, a rodinha mais vistosa Deixa o rasgo de cometa É baixinha, mas depois Parece feita pra todos Sem falar nos antecedores E faz entre nós e nós Eu sei Que tem estilos e gama A volta e meia vai ao chão Quando o faz de cavalinho Mas depois passa-lhe a dor Em direito ao que a dor E regressa-lhe bem-sinho Para o pé do seu amor Vem dar uma voltinha Na minha lambreira Eu juro que aqui eu devagarinho Tu só tens de estar juntinho Por razões de segurança E se a estrada nos levar Noite fora até ao mar Paro na beira da esperança Com a luzinha do meu amor E deixa de pensar No palco em lela Em que tem carne e barba velha O pai tem a mãe também Que é tão tão Sempre a pressão Tocar pra mim Não sei que você é tão tão Tem que ter algo Onde vai Se é tão tão Tem que ter Onde vai Se é tão tão Tem que ter Mundo Mundo